Oi, oi Simmers, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltamos, gente, com mais um episódio do nosso Desafio do Legado. Estamos aqui mais um dia e já tá passando super rápido. O Theo já foi pra escola, pra escola não, gente, foi trabalhar e o Anselmo ainda tá dormindo. Deixa eu ver, ele trabalha daqui três horas. Dá pra você levantar já, Anselmo, pega uma comidinha também pra você ir trabalhar bem, usa o banheiro. E, gente, tem uma novidade pra vocês. Eu compartilhei em um grupo, tá, aquilo que aconteceu com o Theo de ir na casa da sogra e querer cozinhar e ele acabou sendo expulso, né? E, gente, eu descobri um jeito que dá pra fazer com que ele não seja expulso de casa fazendo comida. E, assim que o Theo chegar em casa, eu já vou ver se eu consigo fazer e já mostro pra vocês, tá? Hoje é segunda-feira, segunda-feira triste. Theo está trabalhando. Daqui a pouco ele tem aula também, ele já chega e já vai pra aula. Anselmo tá aqui em casa, tá comendo agora e também daqui a pouco vai trabalhar daqui duas horinhas. Hoje é dia do desconto. Cada coisa que você comprar, você tem desconto. No outro dia, você recebe dinheiro de volta, sabe? Mas a nossa casa tá completinha, não precisa comprar nada. e vamos ver como vai ser o nosso dia de hoje, gente. E, se você não for por aqui, já aproveita e já se inscreve no canal, deixa seu like, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da série. Eu tô amando os comentários de vocês, eu fico muito ansiosa pra gravar porque vocês estão ansiosos assim como eu. E é isso, gente, ó. O Theo já voltou. Calma, deixa eu ver. Trouxe 82 simoleons pra casa e não foi promovido. Eu achei que ele ia ser promovido hoje porque aqui tá excelente, né? Talvez porque ele não atingiu o nível 2 da habilidade de mixologia. Mas agora daqui uma hora ele tem aula. Deixa eu ver se ele tá precisando aqui de alguma coisa. Bom, gente, tá bem de boa aqui as necessidades dele, então eu vou colocar ele aqui só pra escovar o dente. Calma aí que cancelou aqui. Escovar os dentes. E o Anselmo, gente... Anselmo, vai terminar de comer seu café da manhã? Você também vai trabalhar. Mas enfim, gente, os dois tá super de boa, bem tranquilo. Ai, gente, ó. Esqueci já, ó. O que me falaram pra fazer é vir aqui, é... Aqui, gente, loja de recompensas. E aí, gente, procurar a poção de sempre bem-vindo. Achei, ó. Sim, sempre bem-vindos vão agir como se estivessem em casa quando estiverem nas residências de outros. E os anfitriões nem vão se importar. E custa aqui 500 pontos de recompensas. Esses pontos de recompensas, gente, a gente ganha completando essas coisinhas aqui, ó. Esses feriados, tá? Que nem esse dia do desconto. É... Sempre que tem algum feriado, algum evento. E até mesmo aqui, gente, nas vontades e desejos dos sims. Quando a gente faz, né? A gente faz os desejos e completa essas missõezinhas aí, esse evento, né? Enfim, gente, você ganha pontos de recompensa que dá pra ser trocado nessa loja, que são poções, gente, ó. Limpo pra sempre, corajoso, não precisa de ninguém, sábio, sem fome. E, gente, eu tinha esquecido totalmente disso e graças ao grupo aí eu consegui saber disso, então já vou comprar aqui. Sempre bem-vindo. Agora eu não sei se ele se vem pro inventário. Acho que não, né? Acho que já vai pra ele direto, né? Não sei como funciona. Ah, aqui, ó. Já veio pra cá, ó. Sempre bem-vindo. Depois a gente testa, vê se a gente vai conseguir fazer alguma coisa lá na casa dos sogros. Bora acompanhar o Theo na escola, tá, gente? E o Anselmo também está indo trabalhar. Já chegamos aqui na escola, gente, e como ele tá com as necessidades bem de boa, coloquei ele aqui pra dar uma estudadinha, tá? Ele tem tempo livre aqui de quase duas horas. Então eu coloquei aquele pra ele estudar e depois eu vou fazer essas coisinhas que tá pedindo aqui, ó. Por exemplo, exercitar-se na esteira. Pra que a esteira fica tão aqui em cima, gente, que até ele chegar aqui já deu a hora de ir pra aula, né? Que eu nem lembro onde é. Falei, gente, nem deu tempo de ele chegar lá e já deu o horário de ir pra sala. Espero que ele não chegue atrasado e não tome detenção. Mas ele tá indo agora para a aula de matemática. Passa rapidinho, tá? E aí qualquer novidade eu vou voltando aqui com vocês, tá? Hora do almoço, gente. E vim aqui completar aqui as missõezinhas. Já completei. Vou colocar, gente, ele pra ir no banheiro, mesmo ele não estando com muita vontade, mas é que depois ele vai ficar. Tá, então já coloquei pra ele ir. Vou também aqui pegar alguma coisinha pra ele comer. Aqui a gente pode pegar... Os brownies. E a Penélope, gente, ela não veio hoje pra escola, né? Hoje ela não tá aqui. Theo está aqui comendo, tá, gente? Ele pegou um brownie. Tá aqui com os seus amigos. Bora bater um papo pra eles enquanto eles comem. Estamos voltando para a sala de aula agora, tá? Agora nós temos aula de ciências. E o Theo tá com frio, gente. Mas ele tá com roupa de frio. Mas enfim. Aula de ciências agora, gente. Vai passar mais rapidinho ainda e eu já volto aqui com vocês. Pronto, gente. Acabou a aula. Vou pra casa e vou ligar pra Penélope, né, gente? Porque ela não veio hoje. Será que aconteceu alguma coisa? E eu também queria muito descobrir se ela tá grávida. Gente, nos últimos episódios a gente não teve mais nenhuma reação dela de que ela estava. Ela não teve também mais nem aqueles balõezinhos, né, que aparecem. E a gente precisa descobrir isso logo, gente. Pra ver o que a gente vai fazer aqui da nossa vida, né? Chegamos em casa, gente. E chegou as contas de casa. Já vou colocar aqui pro Theo pra pagar. Deu 1.223 simoleons. Até que tá mais ou menos, né? Vamos tentar ligar aqui pra Penélope. O Anselmo também voltou. Não, Theo. Não vai dormir, não. Calma aí que a gente vai ligar pra Penélope. Ela chamou pra ir pra casa dela. A gente vai lá, gente. Saber o que aconteceu que ela não foi pra escola hoje. Já chegamos aqui. Já vamos fazer umas interações aqui. Ó, gente. Eu vou tentar... Cozinhar. Vamos ver se vai dar. Será que vai rolar, gente? De eu cozinhar aqui agora? Vixe, gente. A irmã dela aqui tá um pouco bugadinha, né? Tem alguma roupa, alguma coisa que... Que bugou a coitada, gente. Depois eu vou mudar ela. Ó. Finalmente ele tá conseguindo cozinhar. Os sogros estão aqui. O sogro tá aqui olhando. O sogro tá finalmente, gente. Ele só não tá conseguindo passar aqui porque o sogro tá usando o fogão. Mas vamos esperar aqui o sogro usar. Pra gente poder continuar. Então, enquanto isso... Vamos... É... Olha, gente, que apareceu aqui. Trocar alianças de compromisso. Vou clicar. Que fofos. Não sabia dessa interação, não. Vai rolar agora? Vai rolar. Vai rolar. Rolou, gente. Rolou. Olha isso. Ai, que fofos. Tá, gente. Agora é mais do que oficial. Trocou. Aliança de compromisso. Que lindas. Eu acho, gente, que a Penelope não tá grávida. Que isso? O pai da Penelope. Tá morrendo, gente. Meu, é tudo num episódio só, né? A gente fica noivo. O pai morre. Sempre é assim, gente. Sempre acontece algo a mais no episódio. O pai da Penelope morrendo. Gente, meu Deus. Ai, que tristeza. Ai, gente. Que feio ver isso. Cara, eu nunca tinha visto a morte na piscina. Não. Somente isso, né, gente? Olha, meu pai e meu marido morreram. O que eu vou fazer? Já que eu tô jantando, eu vou pegar o meu prato de comida e vou assistir ele morrer aqui na piscina. Porque é muito mais legal a gente fazer isso, né? Bem no dia do pedido de namoro. Vou tentar aqui implorar pra Dona Morte. Ver se eu consigo fazer com que ela reviva ele. Gente, ó. O irmão também vai morrer, ó. Não tá com roupa. Tá com roupa de nadar nesse frio. Gente do céu, chocada. Ó. Até ela tá aqui tentando implorar. Lembram dessa imagem, gente? Lembra do Anselmo implorando pra Dona Morte? Pra Alicia ficar, gente? Não conseguimos, né? Ai, pelo jeito não conseguimos. É, gente. Não conseguimos mesmo, tá? Infelizmente ele foi. E agora aqui segue todo mundo chorando. Vou tentar aqui consolar. Pronto. Vai dizer que morreu também. Tá mentindo. Gente. Não. Eu não tô acreditando nisso, não. Gente, o irmão também morreu. Ficou só a mãe, a Penélope e a irmã. Cara, não é possível. Vou tentar implorar de novo pra Dona Morte. Duas pessoas da família, gente. Mas também o menino tava com roupa de banho na piscina. Morreu congelado. Ai, gente. Não conseguimos implorar. Ó, aqui já tá... O negocinho, né? Do... Do pai dela. E agora do irmão, gente. Eu tô muito chocada. Que episódio mais triste. A gente nunca teve um episódio tão triste assim. Tá, gente. Eu acho que eu vou pra casa, ó. O Theo tá muito triste. Duas mortes, né? Meu Deus do céu. E a Penélope, você entre pra dentro antes que você morra também. Pelo amor de Deus. E, gente, eu acho que ela não tá grávida mesmo. Como vocês podem ver, a barriguinha dela não tá aqui. Não tá aparecendo. Enfim, gente. Eu vou pra casa. Pra gente poder encerrar esse episódio. E depois a gente vê o que a gente vai fazer. Chegamos em casa. E como de costume, né, gente? Anselmo aqui. Sempre esperando o Theo. E, ó. O Theo chegou super triste. Muito triste mesmo. É... Vou colocar ele aqui pra limpar as coisas. Ai, gente. Nossa. Tudo aconteceu nesse episódio. De triste, né? A gente ficou... A gente trocou alianças, né? De namoro. Mas foi um episódio muito triste. Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Vou colocar... O Anselmo tá bem descansado. Então eu vou colocar o Anselmo aqui pra comer. Depois pra usar o banheiro. E o Theo, gente. Vou colocar ele pra descansar mesmo. Tá bom? Então eu vou encerrando o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês estão achando. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.